Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Vem com a bola em cima, rapaziada, naquela barra Matheus e o Apolo Matheus começa, tudo bem firmão Então vem Tava no ódio e trobeu o bolsonarista ignorante E o que que escorreu? SONQUER Apanhar mais que o monarque em roda de Black Buster E o que cês querem ver? SONQUER Hoje o dia tá nublado, o sol tá querendo sair Essa noite pensativo, eu não consegui dormir Pensando, imaginando, volando, um grande cano Detalhe de todos os cantos, a casa do coreano Eu não sou coreano, eu sou do Japão Mas eu sou brasileiro, eu sou pintaeiro Eu sou ligeiro, com o mic na mão Realmente, você não vai sofrer Sempre o dia tá nublado Tá fechando o sol pra esse MC Ainda bem o sol tá fechado Antes do sol fechado que vê ele nascer quadrado Tem ganheiro, parceiro Se é japonês, não voto Pulo sua mansão e ainda tomo seu play 4 Eu não tenho play 4, eu não tenho mansão Eu só tenho canção que eu escrevi Eu só tenho meus versos, eu só tenho meu freestyle Que eu fiz tudo de free Ele falou que o sol vai nascer quadrado Olha as ideias do John Sabe por que o sol vai nascer quadrado? O sol vai combinar com o seu flow Tô quadrado não Fui ver uma desses que estão de pombo Meu flow é igual Skol Tá descendo redondo Essa é a diferença De mim esses moleque Meu irmão, meu sol trancado Seu EP no Minecraft Jamais Meu mano, já são eficaz Deixa que o beat rima aí na palma da mão Apolo aqui, já pensei mais Você falou que o gol é redondo Olha as ideias desse vacilão Hoje nós já tá na letra Eu te chuto tão forte Que você vai parar no capão Acabou ou não? Viva gente! 3, 2, 1, 1 Então pode me chutar pro capão Acorda sangue bom e seca pão Não é Pokémon Tá entendendo parceiro? Vou tomar seu videoclame Próximo assalto é pular a mansão Wayne Parai, toda vez ele vem com umas ideias sem contexto no meio do vento Acho que esse cara tá trancado na própria mente em outro universo Eu já passei dessa fase, por isso que o Apollo avança Que é meu videogame, não precisa roubar, eu dou pra você que é coisa de criança Barulho pro primeiro round Aí rapaziada, cês tão na máxima vibe? Vamos fazer barulho pra esse round É isso aí, então já vamos na votação, barulho pra quem gostou das imas de Matheus Diferente, barulho pra as imas de Apollo Apollo 1x0, mas nem tudo está perdido, porque tudo aqui vai Ei, 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 aquele jeitão vai no espadinho daquele jeitão Vamos levantar a mão, tudo em casa Ai, ei, 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 ei O Mike falhou, mas eu não falho Então tá tudo bem, moça sabe com o Apollo, rima pra caralho Você falou muita merda, não falo, mas eu tô aqui na roda de freestyle Pode falar que eu sou o Woody, querido da Playstation, mas eu punchline Parceiro, não, onde que cê deu punchline? Só colar na leste pra fazer freestyle Parceiro, uma vida eu vou te explicar Neste branco na quebrada, só em dia de file Mano, fala a boca, sem maldade, suas ideias aqui acabam Olha bem no meu olho, cê só vem com essas ideias pagando o que é de quebrada Pra mim você é uma piada, pra mim você não arruma nada Aí em 2019 eu já tava na net, no tempo que vocês causavam fralda Aê, aê, ah não, ah não Fralda, parceiro, ser MC de internet Nunca usei frada, já nasci o Dano Juliette Pé de mortura, parceiro, trampa na pica Pulei o muro da escola pra aprender a ir na pipa Parabéns, pra aprender a ir na pipa Mas eu vou mostrar que no versus cê não se identifica Enquanto cê pinava pipa, eu ganhava umas corrinha E já que cê impina pipa, hoje cê vai perder a linha Eu te mando pro céu, posso perder a linha Que eu custo o carretel Parceiro, rimando comigo, cê se fruta Aparei na mão, aê, põe, 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 manda a busca Vou, 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 manda a busca, não tô bom Nesse MC que não rima agora, não vem, é tudo bom Você já tá ligado que agora você nunca tem ideia de quebrada Esse assunto é pipa, já que você tá falando, é só paparalhada Aê, a de agora reclamou da minha cima Mas será essa fita que me desanima Eu não ligo nem pra você, nem passou a temporada toda Não gostou, esse é meu estilo e que se foda O que é isso, meu filho? Calma, calma O que é isso, meu filho? Calma É macho, avaliando pro terceiro round É isso, quem começa, quem começa? Aê, Apolo versus Matheus Terceiro round, é a última chance, hein? Matheus começa, joga a mão pro alto Joga a mão pro alto O que vocês querem ver? O ladão e sabotagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Então é terceiro trutão, essa é a chance da sua vingança É a última esperança, porque eu me segue o líder, que eu tô na liderança Se cê quer ganhar de mim, Apolo, rime mais um pouco Que eu moro na zona leste, onde reside só o bloco Mas cê é ruim, reside só os loucos, cê toma pipoco E tá muito louco se achar que vai ganhar de mim Você já tá ligado, meu mano, eu ribo com neurônio Não adianta ser paga de louco, dentro da minha mente só que é um próprio manicômio Na sua mente é um manicômio? Então eu vim espantar todos esses demônios Você não tem a ginga, me olha e me xinga Enlouquece um psiquiatra, me chame de coringa Ae, olha a ideia desse moleque, ele tá de hipocrisia Apolo, me olha e me xinga, só que é uma batalha de rima ou funk, putaria? O que é uma batalha de rima? O que é uma batalha de rima? O que é uma batalha de rima? Sempre de um, como um outro, você tá ligado que o apolo vai matando esse cara com a essência de trap do Brasil, ok? Hoje me ganha a pala no palavrão, que se maldade pra mim, suas palavras não valem peça de disco não Eu não me queimo, respeito o máximo, o adversário mesmo sendo um vacilão Porque minha palavra vale o tiro e eu tenho muita munição Você tá ligado que falou mentira O apolo te mata, a pupila dilata Agora no momento cê te perdeu minha ira Passou com a minha traçada pra trás Zena é demais, é tipo curuvira Fica adianta a sua palavra ser munição se você é ruim de mira Pelo que é um pouco, tá ligado? Pelo que é um pouco, né? Pelo que é um pouco, hein? Pelo que pegou um pouco, família Só pra esse mark aqui que tá um pouco melhor Então daquele jeitão, vamos na votação, né, não? Marulho pra quem gosta das rimas de Mateus Diferentemente, marulho para as rimas de Apolo Apolo, próxima fase Marulho pro Mateus aí, família Vem passar na mão, cuidado com quem, vem nós do busão Mó situação, guardinha parou, ela com a irmã na mão Seu guarda, pera, é que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela, então